Paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Um prazer estar aqui. Eu sou ali de Belo Horizonte, capital mundial do pão de queijo. Diga amém pela minha bênção. Tem mineiro aí? Um amém, tá bom. Bom, Deus está em casa. Quero externar minha alegria de estar aqui com o pastor Moisés, agradecê-lo. Muito obrigado pelo espaço cedido. Deus abençoe sua vida. Que as suas palavras sejam como águas, que possam passar em terrenos secos e possam gerar vidas. Deus te abençoe, sua casa, sua família, a toda essa obra. Deus abençoe a cada um dos amados irmãos, ao meu amigo Jackson, meu xará. Muito obrigado. Deus te abençoe. Ele fez o contato comigo. Deus te abençoe, cara. Eu te amo. Muito obrigado, de coração. A cantora Sara. Fiquei feliz, né? Acho que alguém aqui é menor do que o outro. Abafa. Eu estou aqui radiante de alegria e lembrando quando Deus tirou os hebreus do Egito numa madrugada. Que, na verdade, o problema de Deus não foi tirar o povo do Egito. O problema de Deus foi tirar o Egito do povo. Que a maior guerra é quando você está indo para um lugar novo carregando coisas velhas. E tem lugares que, se Deus não te tirar, você não quer sair. E aí Deus só pode te apresentar um novo quando você abre mão do velho. O detalhe é que Deus usa as dez pragas para tirar o povo do Egito. Depois tem que usar os dez mandamentos para tirar o Egito do povo. Porque tem coisa que só sai por meio da palavra. E eu fico feliz porque a palavra é tudo. Ela é água. O diabo gosta de coisa limpa. E Deus é mais poderoso que ele. Porque o diabo pega quem está limpo e suja. Jesus é lá e pega quem está sujo. E limpa. E vós está limpo pela palavra. Quem trouxe a Bíblia é sagrada. Deus abençoe aqui o João Vitor. Prazer te conhecer, viu? Muito bom te ouvir. Deus te abençoe. Sou seu fã. Deus te abençoe mesmo. João, capítulo 20. Irmão, foi uma guerra para eu chegar aqui hoje. Tu não tem ideia. Perdi o voo. Aquela loucura. Mas deu certo. Minha mãe está orando agora por mim. Ela disse, quando acabar você me liga. Falei, vai acabar tarde. Pode me ligar. Então tá bom. João, capítulo 20. E o versículo de número 15. Quem achou diga, amém. Disse-lhe Jesus. Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela cuidando que era o jardineiro. Disse-lhe, Senhor. Se tu o levastes, diz-me onde o pusestes e eu o levarei. Disse-lhe Jesus. Maria. E ela voltando, disse-lhe, Rabone, que quer dizer, mestre. Quem diz amém? Antes de assentar, por favor, diga a pessoa que está ao seu lado. Dá glória a Jesus aqui. Não pague imposto. Agora pode se assentar. Agora pode se assentar. Agora pode se assentar. Esse texto, irmãos, é um texto interessante. É um texto pós-calvário. A grande bênção da cruz é que Jesus não teve medo dela. Quando você sabe para onde está indo, você não teme aquilo que está vindo. A cruz, ela foi o meio que Deus utilizou como uma chave. Isaías capítulo 22, versículo 22 está escrito. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Carregar a chave no ombro? De repente se carrega a chave na bolsa, no bolso, na mão, mas no ombro? E quando Jesus foi para o Golgotha, por incrível que pareça, ele carregou a cruz no ombro. Então eu entendo que a cruz é uma chave. João 10, 9, Jesus dizia, eu sou a porta. Por que a cruz é uma chave? Porque Deus usou a chave da cruz para abrir a porta da eternidade. Por que a cruz é uma chave? Porque ele fechou a porta da lei e abriu a porta da graça. Por que a cruz é uma chave? Porque Deus não te achou livre para te fazer preso. Mas ele te encontrou preso para te fazer livre. Aí você percebe que Romanos 8, 36 diz. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a cruz não revela o quanto você o ama. A cruz revela o quanto ele te amou. A bênção da cruz está aqui, irmão. Não foi quando ele nasceu que você ganhou a morte. Mas foi quando ele morreu que você recebeu a vida. O detalhe é que na cruz, ele não fechou as feridas dele para que as suas feridas fossem abertas. Mas na cruz ele abriu as suas feridas para que as nossas feridas fossem fechadas. Você está aí? Por incrível que pareça, a cruz tem o formato da letra T. Porque a cruz não é para te tornar rico, é para te tornar salvo. Se fala sobre tudo hoje nas igrejas, é menos sobre a cruz. É porque nós não estamos mais nela. Que Jesus disse, quem quiser vir após mim, nexe a si mesmo. Pega a sua, porque cada um tem uma. E siga-me. Quando ele está mandando você seguir, sabe o que ele está dizendo? Os passos é seu, mas a direção é dele. Na verdade, o que você não pode esquecer, é que a cruz é um processo. Ela não é um propósito, ela é um processo. A morte é que é um propósito. Pega só essa aqui e leva para casa. A cruz é um processo. E a morte é um propósito. Ninguém alcança a proposta sem antes passar pelo processo. E detalhe, o processo você não entende quando entra. O processo você só entende quando sai. Nem sempre Deus vai te explicar sobre o processo. Mas ele vai te treinar para você chegar no propósito. Pega aí, pega aí. No processo você chora. No propósito você canta. Guarda isso no seu coração. Você não tem que gostar do que Deus está fazendo. Você só tem que confiar no que ele ainda pode fazer. Talvez o que está acontecendo hoje você não está entendendo nada. Mas leva. Aquele que começou a boa obra em vós, Eliá. Então é um processo que me leva a um propósito. E um propósito que me leva a promessa. Processo, propósito e promessa. Ninguém começa na promessa. Se começa no processo. Saindo do processo você vai para o propósito. E chegando no propósito Deus te apresenta a promessa. São três dimensões. Você não pode pular fase. Pega essa e leva para casa. A dor do seu processo. Fará você viver um nível de propósito. E esse nível de propósito fará você ter uma vida de promessa. É os três. Namoro, processo. Noivado, propósito. Casamento, promessa. Quando Deus fez o homem, processo. Quando Jesus salvou o homem, propósito. Quando o Espírito Santo encheu a igreja, promessa. Só para você dar uma aleluia. Igual aquele obreiro lhe deu. Paulo disse, para que experimentei qual seja a boa. Processo. Agradável, propósito. E perfeito. Promessa. O detalhe está aqui. Jesus falou que o homem saiu a semear e voltou colhendo 30. Processo. 60. Propósito. E 100. Promessa. O detalhe está aqui, irmão. Que no tabernáculo tinha três partes. O átrio. Processo. O santo lugar. Propósito. E o santo do santo. Promessa. Aleluia. Para você entender melhor. Quando a semente cai na terra, processo. Quando ela vira uma árvore, propósito. Quando ela gera fruto, promessa. Quando o José foi colocado na cisterna, processo. Quando ele interpretou o sonho de faraó, propósito. Quando a centona no trono virou governador, promessa. Quando Davi lutou contra a Golias, processo. Recebeu a unção, propósito. Quando a centona no trono virou rei, promessa. Quando Jesus foi para a cruz, processo. Quando morreu, propósito. Mas quando ressuscitou, promessa. Lá vai a primeira profecia. E eu sei que entrou gente aqui que está no processo. Mas Deus está dizendo. Processo não dura para sempre. Mas tem gente que entrou aqui no propósito. E Deus está dizendo. Permaneça do propósito. Que a mesma mão que te leva para o propósito. É poderoso para te apresentar a promessa. Diga para duas pessoas assim. É do processo para a promessa. Diga para duas pessoas. Diga, diga. Mas fala mesmo. É do processo para a promessa. Está chorando? É o processo. Está difícil? É o processo. Ninguém te aceita? É o processo. Não tem agenda? É processo. Ninguém abre a porta? Não tem problema? É processo. Já já você vai chegar no propósito. No propósito você vai entender. Por que você é sofrendo processo? Deus está te preparando para níveis maiores. Deixa eu correr. O detalhe da cruz. É que os pregos perfuraram a pele. Mas não perfuraram o plano. Ele não morreu pelo que ele fez. Ele morreu pelo que eu fiz. A dor dele gerou a minha cura. O seu sofrimento trouxe meu alívio. Vocês estão aí? A sua lágrima me trouxe consolo. Ele ficou preso para que eu alcançasse a liberdade. Hoje eu vivo por ele e com ele e para ele. Ele morre. Aparece um discípulo chamado José de Arimatéia. Pega o corpo e leva para um sepulcro que era dele. Era uma área privada que ficava em um jardim. Pega isso aqui. Era um jardim. Domingo de manhã. A Bíblia diz que Maria Madalena acorda cedo. E o professor diz que quem acorda cedo vê primeiro. É melhor acordar mais cedo por um propósito do que dormir mais tarde por uma proposta. Não é a cama que vai sair de você. É você que tem que sair da cama. Você não pegou essa. Guarda uma coisa. O propósito vai fazer você acordar mais cedo. O que vai ter gente que vai esperar de dia para enxergar, você já viu de noite. Somente homens de visões conseguem andar no escuro como se estivesse claro. Eu gostei do aleluio daquela moça ali. Por ela eu vou repetir. Somente homens de visões conseguem andar de noite como se fosse dia. Ela acorda cedo, ela enche um vaso, um perfume para levar para o corpo. Porque o vaso era dela, mas o perfume. E tem coisa que é ser, irmão. Mas tem coisa que é dele. O detalhe é que você só pode encher o vaso se o teu coração estiver cheio. Tem muita gente andando com um vaso vazio por aí. Não basta ter nome, é preciso ter Deus. Você está aí? Ela está indo encontrar com Jesus. Quando ela acorda de manhã, a primeira atitude dela foi buscar quem? Foi procurar quem? Foi encontrar com quem? Hoje não. A gente acorda de manhã, é o primeiro contato nosso. Acabou a glória, Jesus. Mas eu vou continuar. E cá para nós. Você não terá nada para falar aos homens se antes Deus falar algo a você. Não se alimente daquilo que vem dos homens. Mas alimente os homens com aquilo que vem de Deus. Você sabe qual é o detalhe da oração? Pega essa aqui e leva para casa. Que Deus só dá segredo para quem tem secreto. Irmão, quando você entra no secreto, o segredo entra em você. A minha geração hoje não quer saber de secreto. Porque o secreto fica escondido e ninguém te vê, uai. Minha geração hoje quer público, quer aparecer. Quer ser visto, quer ser notado. E Deus está dizendo, quando você aparece, eu escondo. Mas quando você esconde, Deus aparece. Quando você põe a sua mão, Deus tira dele. Mas quando você tira a sua, já vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Só para você dar uma glória. Na sua mão só tem carne, sangue, pele e veia. Na mão dele tem graça, justiça, milagre, misericórdia, poder. Renova, autor. Tira a sua mão que Deus vai colocar dele. Tira a sua mão que Deus vai. Fala para a pessoa que está ao seu lado, pega essa e leva para casa. Fala para ele, eu estou te pedindo. Fala para ele, por favor, isso. Você sabe qual é a maior bênção da oração? Não é quando você entra. A maior bênção da oração é quando você sai. Por quê? Porque quando você entra, você leva o que é seu. Mas quando você sai, você leva o que é dele. E eu não sei o que você trouxe para essa vigília. Mas eu sei o que você vai levar daqui para... Ai, 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 ai. O que vai... Deixa eu correr? Eu não queria falar isso, mas minha língua está coçando para dizer. O sistema nunca quis matar homens cegos. O sistema sempre quis matar homens... Divisão. Não é o seu terno que incomoda. É a sua... Você está aí, gente. Você já percebeu que você tem dois olhos, mas você só enxerga uma coisa? Se você tem dois olhos, é para você enxergar dois microfones. Mas não. Você tem dois olhos, mas só enxerga um. Porque Deus nunca dá duas visões. Deus só dá uma visão. Duas visões gera divisões. Por que que há muitos divórcios? Porque no casamento há duas visões. Por que que há muitas divisões nas igrejas? Porque há duas visões. Agora, por que que o céu nunca divide? Porque o que o pai vê, o filho vê. E o que o filho vê, o espírito também vê. O que o pai fala, o filho fala. E o que o filho fala, o espírito confirma. Oh, irmão, não é a terra que vai mudar a linguagem do céu. Mas é o céu que vai mudar a linguagem da terra. Você não tem que encontrar o que te faz sorrir. Você precisa encontrar o que te faz viver. Jesus, quando foi ensinar os exibis orar. Ele não começou falando pão nosso. Ele começou falando pai nosso. Você não está aqui. Porque não é tendo pão que você vai ter o pai. Mas é tendo o pai. Que ele fará você ter o pão. Porque o pão está aí baixo. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparar. Ai, 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 ai. Só para você dar glória. Se você valorizar o pai. Fica tranquilo que ele vai trazer o pão. Quando os hebreus estavam no Egito, tudo o que eles comiam vinha de baixo. O pepino, de baixo. O melão, de baixo. O trigo, de baixo. O alho, de baixo. Tudo o que eles comiam vinha de baixo. Quando eles chegaram no deserto pensando que o alimento ia vir de baixo. E o maná. Você não pegou essa. O que Deus está dizendo é. Que quando você estava lá fora do mundo. O que você se alimentava vinha de baixo. Mas agora que você está no reino. O que você alimenta vem de cima. O que você alimenta vem do trono. O que você alimenta vem do pão. Eu estou sentindo uma presença de Jesus. Quando a Maria chega no sepulcro. No jardim do sepulcro. Uma surpresa. Ela vai cedo no escuro. Que estava escuro. Mas a visão dela estava clara. Deus não quer mudar o óculos da igreja. Deus quer dar para a igreja uma nova visão. A sua visão vai te dar uma direção. E essa direção vai te alinhar a uma missão. E essa missão vai te dar um destino. Eu vou twittar essa hoje. Eu vou twittar. Essa vai para o twitter. Eu vou repetir. A sua visão vai te alinhar a uma missão. E essa missão vai te dar um destino. Ela encontra com um jardineiro no jardim. Que mistério. Ele olha e fala. É um jardineiro no jardim. E toda vez que você fala de jardim. Você lembra de que? Do jardim. Isso irmã. Me ajuda. Do jardim. Toda vez que se fala de jardim. Só eu pelo menos. Quando falo de jardim na Bíblia. O Éden. Deus formou o Éden. Olha que mistério. Deus colocou um jardim dentro do Éden. E colocou o homem lá dentro. Porque primeiro ele prepara a vaga para você. Depois ele prepara você. Para a vaga. O detalhe é que às vezes a vaga está pronta. Mas você ainda não se preparou. Primeiro Deus preparou Canaã. Depois preparou os hebreus. Primeiro Davi preparou a tenda. Depois preparou a estratégia para buscar a arca. Pega aí. Aí um dia Jesus estava pregando. Ele falou. Fica tranquilo que eu estou indo ali preparar o lugar. Mas em breve eu voltarei. Vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiveste. Olha só. O Éden era uma região. Deus colocou um jardim lá dentro. E colocou o homem dentro do jardim. Então o homem é uma semente. Que eu prefiro ser uma semente que Deus planta. Do que ser uma árvore que Deus corta. O poder não está no tamanho da semente. Está na essência da semente. Pega aí irmão. É melhor ser uma semente pequena que dá resultado grande. Do que ser uma árvore grande que não dá resultado nenhum. Você sabe qual é o detalhe da semente? Que toda semente dentro dela tem uma árvore. O que você será no futuro. Você é hoje em forma de semente. Só que para a semente ser germinada. Ela tem que morrer. Eita. Porque quando você morre por fora. Deus faz você ter vida. Ai, 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 ai. O que o salmista diz? Aquele que leva. Vai gente. Aquele que leva. Dificilmente você vai ver a semente grande. A maioria das sementes são. Você percebeu que ele está andando? Com coisa pequena, mas está andando. Ah, mas é pequeno. Mas está fazendo ele andar. É pequeno agindo. Mas está fazendo ele pregar. Ah, meu Deus. Pois é melhor andar com coisa pequena. Do que ficar parado com coisa grande. É pequeno, mas quem deu foi Deus. É pequeno, mas quem colocou na sua mão foi o grande. Ah, ah, ah. E o outro detalhe está aqui. Aquele que leva. Está no indefinitivo. Quem? Aquele quem? Quem? Ele não tem nome, mas está andando. Não, essa aqui nem todo mundo vai dar glória, mas ela vai. Ele não tem nome, mas está andando. O seu problema é que você está esperando ganhar nome para começar a andar. Aí Deus está dizendo aqui, eu não trabalho com nome não, meu filho. A que eu trabalho é com o céu. É melhor andar sem nome do que ficar parado com nome. De repente você não tem nome aqui embaixo, mas está usando o nome daquele que está lá em cima. Quem pode levantar a mão e dar glória para Deus. As sementes de hoje serão as colheitas de amanhã. Quem ama a árvore e despreza a semente, ignora o futuro. Toda grande árvore, um dia foi uma pequena. Vocês não querem falar comigo, eu vou parar. Irmão, eu não entendia. Pega só essa, vamos ver se você está ligado mesmo. Eu não entendia nada sobre semente até ler a história de José. Não entendia nada até ler a história de José. Porque toda semente para ser germinado, o que você faz? Você cava um buraco e joga ela lá dentro. Eu não entendia nada de semente até ler a história de José. Ela pegou. Os irmãos dele arrumaram um buraco, uma cova, uma cisterna e jogou ele lá dentro. Lá vai. Se tem alguém armando a cova para você, fala para ele. Me joga hoje. Você não vai estar me matando, você vai estar me empurrando para o meu propósito. Deus vai usar a cisterna para fazer você chegar no trono. A cisterna estava vazia, mas quem foi colocado lá dentro? Deus está te colocando em terreno que você não esperava. Eu vou repetir que eu acho que você não viu. Deus está te colocando em terrenos que você não esperava. Porque uma vez que você é flecha, você não tem direção própria. Foi Deus que colocou o Adão no Éden. E quando o homem te coloca, o outro homem pode te tirar. Mas quando é... Não conta para ninguém não, fica só entre nós aqui. Na tentação a Bíblia diz que Satanás pegou Jesus e colocou ele no pináculo do monte. Sim ou não? Sim ou não, gente? Satanás pegou Jesus e colocou ele no pináculo do monte. Ou seja, nem todo mundo que está em cima foi Deus que colocou. Tem muita gente que está em cima, mas não foi Deus que colocou, não. Agora quem sobe na vontade da carne, desce. Agora quem desce na vontade do Espírito, só... Eu vou falar, eu vou falar. Você sabe por que que o diabo derruba o homem? Porque ele nunca se levantou. Sabe por que Jesus te levanta? Porque ele nunca caiu. Ele permanece de pé. Quem pode adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Aí Deus coloca o Adão no jardim. E detalhe, não colocou um menino, colocou um homem. A diferença de Adão para Jesus. Que Adão era homem, mas fazia coisa de menino. Jesus como um menino. Maturidade não vem pelo cabelo branco. Vem pela mente. Tem gente que tem barba de homem, nome de homem, altura de homem, mas mente de menino. E tem gente que tem tamanho de menino. Nome de menino. Jeito de menino. Mas mente de homem. Quando eu... Existem lugares que você só pode chegar quando a maturidade te alcançar. Deus coloca ele no edo e fala. E a Bíblia diz que Deus vai visitar ele. Deus é entrista, interessante. Olha só. Deus vai visitar ele. A gente está ganhando de Adão. Deus vinha visitar ele de tarde. Eu acho que alguém ali tem uma aleluia. Você ouviu? Eu ouvi. Deus vinha visitar ele de tarde. O que Adão tinha só uma vez no dia. Eu e você tem de manhã. De tarde. De noite. E de madrugada. Porque o choro pode durar uma noite. Mas alegria. Diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Que Deus vai tirar a erva do Adão. Olha que coisa. Era um. Deus tirou, ficou dois. Aí depois ele falou. Deixar o pai e a mãe o iniciar e tornar-se-ão. Olha só. De um ele tirou, ficou dois. Agora de dois se une. Você não está aqui. Só ele consegue unir propósitos. Só ele consegue unir corações diferentes. Agora não conta para ninguém não. Fica só entre nós aqui. Não conta para ninguém não. Deus arrancou um pedaço. Porque Deus nunca vai te dar algo dele se antes tirar algo que é seu. Tem um rapaz me animando aqui. Por esse meu Deus dele, eu vou repetir. Você nunca vai ganhar algo de Deus se antes Deus tirar algo seu. E foi aquilo que você falou. E aquilo que a gente mais segura é aquilo que Deus quer me dar. Pega aí, irmão. Deus tirou um pedaço. E é melhor tirar um pedaço do que tirar tudo. Eu acho que você vai dar um glória agora. Porque a mesma mão que tira. É a mesma mão que. Tem uma menina ali dando uns aleluia. Eu vou repetir por ela. A mesma mão que está tirando hoje. Se prepara que é a mesma mão que vai trazer amanhã. Agora você vai dar um aleluia. Quando Deus tirou, ele tirou só um pedaço. Mas quando ele trouxe, ele trouxe algo inteiro. Lá vai. Não chore por aquilo que Deus está tirando. Mas celebre por aquilo que ele está trazendo. O que ele vai trazer, vai superar. Diga para duas pessoas assim. O que está chegando aí é maior do que o que se foi. Diga para duas pessoas. Fala, fala, fala. O que está chegando aí é maior. O que está chegando aí é melhor. O que está chegando aí você não viu. O que está chegando aí você não ouviu. O que está chegando aí não chegou no seu coração. Você não está vendo, mas está a caminho. Você não está vendo, mas está chegando. Você não precisa ver. Você precisa crer. Se crer, eles verão. Ele tirou um pedaço aonde, irmãos? Tirou um pedaço aonde? Costela. A costela fica aonde? Do lado. Porque só Deus sabe qual é o lado que Ele pode mexer em você. Agora você vai dar uma aleluia. Eu acho que vai. Aí o Adão está no Éden. E aí Deus tira um pedaço dele do lado. E fechou com carne. Aí quando Jesus estava na cruz. Um soldado vem com a lança. Enfia a lança aonde? No lado. Eu acho que você não pegou. A Eva foi feita nos jardins. Agora a igreja foi gerada no Calvário. Deixa eu correr. De repente a Bíblia diz que a serpente aparece. Ela apareceu primeiro para a Eva. E começa a dialogar com a Eva. Se você quer ver o resultado é porque você prolonga as conversas. Aí a serpente falou para a Eva assim. Se você comer você vai ser igual a Deus. O que Deus falou quando fez o homem? Façamos segundo a nossa imagem. Ela já era. Quando ela comeu ela deixou de ser quem era. E passou a ser quem não deveria ser. Porque a glória de Deus na sua vida. Não é você bater no peito e falar quem foi. A glória de Cristo é você agradecer a Ele quem Ele fez você ser. Se alguém está em Cristo. Nova criada. Quando você não sabe quem você é. Você luta para ser o que os outros são. E Deus não trabalha com cópia. Ela comeu do fruto e morreu. Por quê? Você não pode tocar em tudo que você tem acesso. O que está enchendo a sua boca hoje. Pode esvaziar seu coração amanhã. Então é melhor andar de boca vazia. De bolso vazio mais. E o problema não foi isso. O problema é que Eva levou o fruto. Adão come que é doce. Porque essa é a proposta do diabo. Te dá o doce para depois dar o amargo. Deus é o contrário. Primeiro ele dá o amargo. Para depois apresentar o doce. Não, isso aí não está na Bíblia não. Está na Bíblia assim. Moisés, manda o povo comer essa erva aí. Mas já vai essa erva amarga. Não tem problema não. Eles vão comer dessa erva amarga hoje. Que já já eles vão chegar numa terra que emana leite. O amargo dessa vida não se compara com a doçura da eternidade. A erva levou do fruto o Adão. Comeu do fruto e morreu os dois. Aí quando Jesus está na tentação. Satanás fala. Transforma aí ó. Em pães e come essa pedra. O tiro saiu pela culatra. Transforma pedras em pães e come. Paulo disse que Jesus é a pedra. Jesus disse. Eu sou o pão. Você não pode transformar naquilo que o diabo quer que você transforme. Você já é. Você já é. O Adão comeu do fruto e morreu. Aí Jesus olha e fala. Satanás. Está querendo matar esse segundo Adão igual ao primeiro? Aqui não meu filho. Nem só de pão viverá o homem. Mas. Muitas igrejas só enchem por causa de campanha. Não enchem por causa da palavra. Que o segredo não está na campanha. Está na palavra. Você não tem que vir no culto para receber milagres. Você tem que vir no culto para receber a palavra. Porque o segredo não está no milagre. O segredo está na palavra. Vocês estão aqui gente. Eu vou parar. Jesus um dia estava pregando e não fez milagre. A multidão levantou e foi embora. Porque tem gente que só fica se ele dá. Agora tem gente que fica porque ele é. Não vai ter milagre não. Mas também não sai daqui. Porque eu já sou milagre. Você não pegou. Se apegou. Aí Jesus fala para os discípulos. Vocês também não querem ir? O Pedro. Para onde? Para quem? Guardei a tua. Guardei a tua. Ouvi Senhor a tua. Ele vela para cumprir a sua. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua. Lâmpada para os meus pés e a tua. Ouvi Senhor a tua. Ele vela para cumprir a sua. Guardei a tua. Vós estás limpo pela. Santifica-os na verdade porque a tua. A fé vem pelo ouvir. Ó vida. Passarão os céus e a terra. Mas as tuas. Para quem iremos se só tu tens. Quem ama a palavra? Quem ama a palavra? Quem ama a palavra? Eu vou falar. Eu vou falar. Não busque milagres. Milagre não gera palavra. Mas a palavra gera milagre. Milagre. Se vós estivereis em mim. Eu estou no jardim ainda. Os dois morreram. Lá na sua casa você lê. A árvore proibida do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Pega só essa. Só essa. A árvore estava no meio do jardim. Quando eles comeram morreram no meio. Mas quando Jesus foi pro Gógota. Tinha três cruzes. Bota ela na direita. Na da direita não. Então bota ela na esquerda. Na da esquerda também não. Põe a dele aonde? Põe a do meio. Mas por que ela é do meio? Porque no mesmo lugar que o primeiro Adão morreu. Vai ser. Ai, 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 ai. No meio. E onde estiver dois. Ou três. Reunidos em meu nome. Deus não chamou a Eva para ser provedora. Deus chamou a Eva para ser auxiliadora, disjuntora. Quando você muda a sua missão, você altera o propósito. Ela mudou a função dela. Agora eles estão mortos. E mesmo assim Deus vem visitá-los. Que Deus é esse? Quando Deus chega, Deus procura o Adão. Deus estava procurando o Adão vivo. Mas quem respondeu foi o Adão morreu. Porque ele morreu, uai. Só que o detalhe está aqui. Que a Bíblia diz que ele estava escondido. Atrás de uma árvore. Ô gente. O jardim era de Deus, cara. Você está querendo esconder na casa do território de Deus. Pela madrugada. Diga para você, irmão. Ele já te viu. Diga para ele. Adão. Se medo vivo responder como morreu. Aí o morto. Estou escondido. O detalhe está aqui. Ele escondeu atrás de uma árvore. Tinha uma árvore. Um tronco. Pega aí. Tinha um tronco. E o Adão estava atrás dele. Escondido. Mas quando você vai para o Golgotha. Tinha um tronco. Só que o Adão agora não está atrás. O Adão agora está na frente. O primeiro Adão pecou e escondeu. O último Adão não. Ele não pecou, mas apareceu. O pecado esconde você. Mas a cruz respõe ele. Eles pegaram algumas folhas e fizeram umas vestes. Que tem muita gente coberta com roupas de argumentos. Deus virou e falou. Tira isso aí que não serve. E agora? Fica tranquilo que eu vou fazer algo para você. Adão e Eva. Você sabe que Deus deu um presente para as mulheres. Só as mulheres digam amém. Não. Pelo amor de Deus. Só as mulheres digam amém. Aê. Ter mulher é forte. Nós homens é fraco. É sério. Nós homens se der uma dor de cabeça na segunda e a semana inteira. De cama, amor, traz o chá que eu já estou vendo a morte. Meu Deus, acho que eu estou indo. Chama o pastor para orar que eu estou vendo a morte. Está chegando lá. Está chegando lá. Ai meu Deus. Mulher? É menopausa. É TPM. É marido chato. É menino puxando a barra da saia. É vizinho fofoqueiro e ainda vem para a igreja e dá glória a Jesus. Vai entender um negócio desse. Vai entender um negócio desse. Deus deu útero para as mulheres. O útero é o terreno. Se eu pudesse definir o útero, o útero seria a mão de Deus. Que depois que Deus colocou o útero na mulher, não precisou mais fazer homem nenhum. Vou colocar a fábrica em vocês. Mas para nós homens, não ficar batido, ele deu um presente para nós. O que é o sêmen? Sêmen. Tem um rapaz aqui me animando. Viu por ele? O útero é terra. E o sêmen? Por isso que terra com terra não gera. Por isso que semente com semente não gera. Ai, 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 ai. Só gera semente na terra. Vai pegando aí, meu filho. Se pegar 300 pátios homossexuais e botar numa ilha, quando passar 40 anos só vai ter osso. Porque terra com terra não gera. Deus foi lá e pegou um homem, pegou uma mulher e colocou no jardim. E hoje o mundo tem mais de 8 milhões de seres humanos. O que eu quero dizer é que a mulher representa a igreja. O homem representa Jesus. O terreno representa o teu coração. E a semente representa a palavra. Ela está caindo aí agora. E ela vai produzir. Vou encerrar. Estão encerrando. Deus matou um animal e fez umas vestes. Por que que ele fez as vestes? Porque ele conhece a sua medida. Ele sabe o que cabe em você porque foi ele que fez. Você não pode entrar em manequim dos outros porque não dá. Porque enquanto você não souber o que funciona na sua mão, você vai desejar o que está funcionando na mão do outro. A boa glória, Jesus. Mas eu vou. E nem tudo que funciona na mão do outro vai funcionar na sua. Foi por isso que Davi, quando foi para a batalha, colocou armadura de saúl nele e falou, muito top, mas não dá. Mas é do rei, mas não dá. Desceu no riacho e pegou pedra. Ah, gente. O pastor Moisés vibrou aqui por ele. Eu vou repetir. Desceu no riacho e pegou pedra. Por que que ele não pegou espada? Porque espada quem faz é homem. Lança quem faz é homem. Escudo quem faz é homem. Coroça quem faz é homem. Agora a pedra quem fez... Foi Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Para a destruição. Deus vai colocar eles para fora. O caminho da árvore agora é fechado. E agora eles vão sair. E aqui tem uma revelação. Qual? Que Adão é diferente de Jesus. Que o Adão entrou vivo no Éden e saiu morto. Jesus entrou morto no sepulcro. E saiu. Ai, ai, ai. E tem gente que entrou aqui no bom samaritano morto. Mas o homem da Galileia está dizendo. Vai sair vivo. Se o teu... Ah, levante a mão que lá vai. Levante a mão que lá vai. Teu casamento pode estar morto. Tua chamada pode estar na UTI. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crer em mim. Abraça alguém e diga para ele. Deus está dando vida agora. Abraça alguém e diga. Deus está dando vida agora. Vida. Vida o seu casamento. Vida a sua chamada. Vida ao seu ministério. Vida ao seu lar. Vida aos seus filhos. Ai, irei, irmão. Caramba. Ai, Deus olha e fala. Todo mundo aqui. Porque, irmão, olha para cá. Porque, Deus não dá massagem. Deus dá mensagem. Massagem mexe na carne. Mensagem. Se você não gosta de Bíblia, meu filho, o negócio está sério. Eva. Cá. O que foi? Adão. Cá. O que foi? Adão, como é que eu soube você? Partido de agora, você vai trabalhar. O que é isso, Deus? Carteira assinada. O que é isso? Olha só. Porque no Éden, o Adão não plantou nada. Ele só colhia. Depois que ele pecou, que ele saiu do jardim? Agora ele vai ter que plantar. Regar. Cortar. Podar. E colher. Então, você vai trabalhar a partir de hoje, não? Carteira assinada. Gostei de vocês. Eu gostei de vocês. O Eva, vem cá. Aqui, meu filho. Mensagem, chegou um bolo. Ninguém leva um bolo de aniversário para casa. Mas fica tranquilo. Nem que seja. Nem que seja uma beiradinha, como diz o mineiro. Um fiabim. Mas você vai levar. Vem cá, Eva. Desobedeceu, não é? Pois bem. Vai sentir muita dor, minha filha. Quanto é menino. Mas vai doer. Vai doer. Vai doer demais. Você vai lembrar lá do pecado. Imagina a serpente saindo e jovar. Está indo para onde, miserável? Agora é a tua vez. Você está vendo, serpente? Que você estragou o jardim dela. Porque Deus não restara o ambiente. Você antes restará o habitante. Então, essa aí que você feriu, lá vai. Da semente dela, eu vou levantar um. Só vai dar glória quem está ligado. Da semente dela, eu vou levantar um. E você vai ferir o calcanhar dele. Mas ele... Vai pisar. Só para você dar glória. Calcanhar ferido tem cura. Agora a cabeça esmagada não tem. Quem pode adorar Jesus? Quem pode? Eu não sei qual é a área da sua vida que está ferida. Mas ele está dizendo. Eu vou restaurar essa madrugada. Eu vou restaurar essa madrugada. Eu vou restaurar. Calcanhar ferido tem cura. Agora a cabeça esmagada. Você lembra quando Deus chamou Moisés? Falei, Moisés. Estou te levantando para você, seu libertador. Agora vai até a faraó. Mas se ele perguntar quem me mandou. Vai lá, meu filho. Diga que eu sou. Mas se chegar lá. Vai lá que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Quando chegou, joga o cajado no chão, Moisés. Ele jogou. Virou uma serra. Uma serra. E começou a mexer. Sabe o que ele fez? Correu dela. Segurando o serpente e achando que era cajado. E aquele negócio ficou mexendo. Aí, Deus. Agora pega. Deus, tem certeza? Pega. Deus, Deus. Pega, rapaz. Mas aqui. Pega na cauda. De vez em quando eu fico vendo aqueles videozinhos lá no Instagram. No YouTube também. Você nunca vai ver ninguém pegar uma cobra na cauda. Nunca. Tá maluco? Tem que pegar? Na cauda não. Se você pega na cauda, ela vira. Tem que pegar na cabeça. Aí, Deus. Moisés. Pega na cauda. Mas por que a cabeça já tem dono? Deixa que em breve. O Deus de paz esmagará. Satanás. Levante a sua mão e faz barulho na casa, meu filho. Incendeia essa sala de louvor. Satanás usou a madeira. Usou a árvore. Usou a madeira para derrubar o homem. Pega do fruto e come. Usou a madeira. Jeová olhou e disse. Ah, eu sei como é que você destruiu o homem. Usando a madeira, né? Não tem problema, não. Noé. Sim, Jeová. Faz uma arca para mim. De quê? De madeira. Quando Moisés nasceu, foi colocado dentro de um cesto. De madeira. Ele cresce, ele ganha um cajado. O cajado era de quê? Madeira. Ele vai mandar fazer os utensílios do tabernáculo. A arca da aliança forrada de ouro. Mas a essência. Madeira. Dentro da arca tinha o pote com maná. Dentro da arca tinha as tábuas da lei. Dentro da arca tinha as. As varas. Você não pegou. O detalhe está aqui. Deus manda Salomão construir o templo. As colunas é de ouro. Mas as paredes. Madeira. Tinha um rapaz cortando a árvore. Lembra? Que é madeira. Segurando o cabo. Que também é madeira. E o machado escapuliu. Caiu no rio. O Eliseu foi lá e pegou um pedaço de. De madeira. Se você não dá glória, tu tá mal. Ele pegou madeira e jogou. O rio não é água corrente. É ou não é, gente? Se você jogar madeira no rio. O que o rio faz? Leva. Aquele madeira representa a cruz. Porque o rio leva a história de todo mundo. Leva a história de Pelé. Michael Jackson. Mas a história da cruz. A vida não leva. A história da cruz. Aleluia. Eles vão cortar a árvore que é o madeiro. Jeremias, o que você fez? Eu vejo uma amendoeira. Eu vejo uma vara de amendoeira. Tudo bem. Jonas vai fugir da chamada. Ele anda pra dentro do navio. Que era de... Você não tá aqui. Abraão vai subir com Isaac e pega o que? Pega lenha, meu filho. Madeira. E aí, quando Jesus nasceu. Foi colocado dentro de uma manjedoura. Que era de... Madeira. Aí ele ganha um pai pra adoção. Que era o Zé. Carpinteiro. Mexia com... Com madeira. Quando ele cresce, você ganha a profissão. Carpinteiro de Nazaré. Mexia com... Madeira. Ele encontra com os discípulos que estavam no barco. E o barco era de... De madeira. Depois ele encontra com os discípulos que estavam segurando o remo. E o remo era de... De madeira. Ele encontra com a viúva que tava indo enterrar o filho. Ao invés de ele tocar no defunto, ele vai lá e toca no caixão. Que era de... De madeira. Depois ele conta com o Zaqueu. Que eu acredito que era menor que eu. Ai, 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 ai. Tava em cima de uma árvore. E a árvore é o quê? É madeira. Depois ele conta com a cruz. Que não era de ferro, não era de bronze, não era de ouro. Mas era de... Deus tava dizendo. Se eu usar o madeiro pra destruir, eu vou usar o madeiro pra reconstruir. Se eu usar o madeiro pra matar, eu vou usar a cruz pra restaurar. Eu acho que você não entendeu isso. Para agora, para agora. Moisés. O povo tá com sede. Vai falar com Deus. O povo tá com sede. Ai, Deus, fala com a pedra. Sério? Pode falar. Oh, eu falo, hein. Só que quando ele saiu, ele não falou. Ele pegou um cajado. E bateu na pedra. Que o poder do líder não tá no cajado, tá no equilíbrio. Porque se você tem cajado, mas não tem equilíbrio, você é desequilibrado. E tem gente batendo naquilo que era pra falar. E tem gente falando naquilo que era... Irmão, pega só essa. Ele pegou um pedaço de madeira e bateu na pedra. Diz a Bíblia que a pedra começou a sair água. Você não pegou. Quem é mais forte? A pedra ou a madeira? Fala, gente. A pedra ou a madeira? A pedra é mais forte. Quando ele bateu com a madeira, quem feriu foi a rocha. Arrancou um pedaço dela. Lasca, bateu, feriu ela. A madeira é a cruz. A pedra é Jesus. E quando ele tava na cruz, um soldado enfiou a lança, o que que saiu dele? Saiu água. Porque a pedra quando apanhou, dela saiu água. Agora o detalhe pra você não, aleluia. Moisés bateu na pedra. A pedra apanhou, mas não secou a fonte. Ele bateu duas vezes. Quanto mais batia, mais água jorrava. Assim te diz o Senhor. Pode bater em você por fora, mas jamais poderão secar a fonte que há no seu interior. Receba aí se você crê em profecia, irmão. Quanto mais você apanha, mais você produz. Mas o que eu gosto mesmo é de Elias. Ele sobe no Carmelo, que é o monte. Pega doze pedras. Coloca as pedras. Pega aí. Coloca as pedras. Ele vem e pega o madeiro. E coloca nas pedras. Aí ele vai e pega um bezerro. E parte ele com a espada. Uau. E coloca sobre a madeira. Se você pegar um animal, cortar ele e botar em cima da lenha. Quando o sangue cair, vai bater na lenha. Na madeira. A pedra. A lenha. Aí botou o animal em cima. Você não está aqui. Aí o que ele fez em volta? Uma vala. Hum. Alguém pegou ali. Alguém pegou aqui. Ele fez uma vala. Depois ele foi lá e pegou água. Jogou em cima. Você não pegou. Jesus foi crucificado no monte. Lugar alto. E Eli sacrificou no Carmelo. No monte. As pedras. Os apóstolos. A madeira. A lenha. A cruz. Cortado sobre a lenha. A madeira. Quem? 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 Jesus. E a vala em volta. A vala em volta. É a nova aliança. E a água. A água é a palavra. Que desde o Velho Testamento. Vem confirmando o Cordeiro. A madeira. Os apóstolos. E a nova aliança. Diga para você irmão. Nós estamos dentro de uma nova aliança. Diga para ele. Diga para ele. Nós estamos dentro de uma aliança. Diga para ele. Porque toda aliança que o homem faz com Deus. O homem quebra. Mas toda aliança que Deus faz com o homem. Deus não quebra. Em outras palavras. O que ele prometeu ainda está. Para concluir a palavra. Quem pode dizer amém? Jesus está aqui hoje. Moldando o nosso caráter. Porque hoje a gente prega sobre tudo. Menos sobre caráter. Prega sobre poder. Sobre avivamento. Mas caráter não prega. E você não vai entrar no céu pelo seu talento. Você vai entrar no céu pelo seu caráter. Porque o céu não te conhece pelo que você faz. O céu te conhece pelo que você é. Quer uma prova? Sansão tinha muito poder. Mas não tinha caráter. José não tinha muito poder. Ai, ai, ai. O Sansão viu uma mulher e correu para ela. O José viu uma mulher. O Sansão viu uma mulher e arrancou a roupa para ela. O Zé não. A mulher que tirou a roupa dele. Tirou a roupa, mas não tirou a chamada. Tirou a capa, mas não tirou o propósito. Tirou a capa, mas não tirou os sonhos. Tirou a capa, mas não tirou a revelação. Não recebe. Não recebe. Pode arrancar o que você tem por fora. Mas ninguém vai tirar a presença que Deus colocou aí. Então tira. O jardim vai ser restaurado. Com quem? Com Jesus. Maria vai visitar Isabel. Isabel morava na montanha. Todo mundo sabe. E ela sobe a montanha. Que você jamais chegará em lugares altos, desprezando lugares baixos. Quando o Maria chega na casa de Isabel, Isabel morava em cima. Não a montanha, está no texto. Que Deus não vai limpar o caminho para você passar. Mas Ele vai te dar uma estratégia para você andar por esse caminho. Você não tem que mudar a luta. Você tem que mudar a sua forma de lutar. Quando você muda a sua mente, Deus transforma o seu ambiente. O detalhe está aqui. Quando Maria bate na porta, quem abre? Os Zacarias. E Ele não abriu a porta só para Maria, não. Abriu a porta para Maria, para o Zé. E quando ela se encontra, olha só. Isabel e Maria, as duas grávidas. Isabel grávida de seis meses e Maria grávida de dias. A barriga de Isabel estava maior do que a de Maria. Mas o poder não está no tamanho. É para eu encerrar, gente. É para eu encerrar. O detalhe está aqui. Leva isso para casa. Isabel morava em cima. Mas o que estava dentro de Isabel era debaixo. Maria morava embaixo. Mas o que estava em Maria... Você não está aqui. A barriga de Isabel era grande. Mas quem gerou em Isabel foi o homem. A barriga de Maria era pequena. Mas quem gerou em Maria... Oh, Deus. Pega aí, pega aí. Dentro de Isabel tinha uma ponte. Dentro de Maria tinha um rio. Dentro de Isabel tinha uma chave. Dentro de Maria tinha uma porta. Dentro de Isabel tinha uma ovelha. Dentro de Maria tinha um pastor. Dentro de Isabel estava aquele que preparava o caminho. Dentro de Maria... Estava o próprio... Ai, 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 ai. Dentro de Isabel tinha a lei. Dentro de Maria tinha a graça. E a graça é maior que a lei. A barriga de Isabel era grande. Mas o que estava lá dentro era pequeno. A barriga de Maria era pequena. Mas o que estava lá dentro... Quer saber de uma verdade? O que estava dentro de Isabel só batizava com água. Mas o que estava dentro de Maria batiza com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu ver aonde ele está. Levante a sua mão. Levante. Tira 30 segundos de glória se você pode. Ele batiza. Quem batiza não é Calvino. Quem batiza não é Armínio. Quem batiza é Jesus de Nazaré. O batizador com o Espírito Santo. Recebe a presença dele. É agora. É agora. É agora. É agora. Batiza. Batiza. Enche. 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 Batiza. Renova. 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 Você vai voltar quente. Seu coração vai voltar pegando fogo. Deixa queimar. Deixa queimar. Você não está no velório. Você está na vigília do bom samaritano. E o bom samaritano está passando aqui nessa noa drogada. Com azeite. Com azeite. E com o vinho da alegria. Olha a presença lá. Olha 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 lá. Batiza. 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 O batizador. O batizador. Levante a sua mão. Levante as duas. As duas. As duas. As duas. Enche Jesus. Enche. Eu paro aqui por 30 segundos. Jesus. Pega aí. Vai. Pega esse monstro. Pega essa moça. Que entrou aqui com a chamada e está parado. Enche ele agora. Enche. Enche mesmo. Enche. Há uma presença ali. Há uma presença aqui. Há uma presença ali. Há uma presença ali também. Cantora Sara Farias. Há uma presença lá. Há uma presença lá. Há uma presença lá. Há uma presença lá. Há uma presença ali. Ele vai batizar. Ele vai batizar. Ele é o batizador. Ele não mudou. Dá lugar que ele enche. Dá lugar que ele enche. Isso, meu filho. Pipoca na glória. Pipoca na graça. Põe fogo na sala. Vai. Põe fogo nessa lareira. Põe fogo nessa lareira. Deixa queimar. Derrete o gelo. Derrete. 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 Senta aí. Eu concluo aqui. Mas senta dando aleluia. Glória a Deus. Alguma coisa assim. Eu concluo aqui. Eu estou pregando aqui. Já deve ter mais de uns cinquenta minutos. E tem gente que até agora não falou um amém, rapaz. Tem gente que até agora não falou um glória a Deus. Não sei se vocês agora, pessoal lá de Minas Gerais. Que só dá glória quando é pregador de renome. Eu também sou de renome. Eu dei ré no meu nome. E coloquei o nome do Nazareno na minha frente. Quem batiza aqui é ele. Quem dá a palavra é ele. Quem renova é ele. Quem enche é ele. Quem aviva é ele. Quem toca é ele. É fé. Ele morre. Cruz. Sepulcro. Maria vai. Aqui eu paro. Quando Maria chega. Ela leva o óleo. Ela está indo para encontrar com Jesus. Aqui, ó. A conclusão está aqui, ó. Se você está vindo para encontrar com Jesus. Pelo amor de Deus. Vem no óleo. Ah, mas eu sou uma Maria. É aí que dá graça. É melhor ser uma Maria que anda no óleo. Do que ser uma madame que anda na carne. Lá vai. Estou indo embora. É melhor ser um obreiro. Um diácono no óleo. Do que ser um pastor na carne. É melhor ser um cantor que ninguém conhece. E não tem nome. Não tem nada. Mas tem a glória e a presença de Deus. Do que ser uma estrelinha na carne. É melhor ser um pregador anônimo. Que não tem agenda. Mas tem o chão. Tem presença. E tem a vida no altar. Deus não te chamou para ser famoso. Deus te chamou para ser frutífero. Porque fama passa. Agora os frutos permanecem. Porque aqueles que fazem a vontade do Pai. Esses permanecerão. Quer andar, meu filho. Anda no óleo. Quer pregar, prega no óleo. Quer cantar, canta no óleo. Quer adorar, adora no óleo. Meu filho. Você não tem que querer ter a voz da irmã. Você tem que pedir adeus ao céu. Quando aqui é a conclusão. Quando ela chega no sepulcro. Ela se preocupada. Quem vai remover a pedra? Quem vai remover a pedra? Quando chegou. A pedra removida. E o lindo não é a pedra removida. O anjo sentou nela ainda. E os guardas. Que os guardas estavam na entrada da porta. Eu acho isso aqui demais. Que os guardas impediram os discípulos de entrar. Mas não puderam impedir. Jesus de sair. Porque aonde você não sai, ele entra. E aonde você não entra. Pega aí, irmãos. Estou pregando para você agora e para todo esse Brasil. Quando Jesus entrou. Entrou com as feridas abertas. Mas quando saiu. Saiu com as feridas. Fechadas. E Deus está dizendo. O bom samaritano não é um sepulcro. Mas é um hospital. E você entrou aqui. Com a boca fechada e ferida aberta. Deus está dizendo. Eu estou fechando a ferida agora. Você só vai carregar cicatriz. Eu queria que você desse um glória. Pelo que eu vou falar aqui agora. Você só vai carregar cicatriz. Cicatriz é uma vitória. Vale mais do que diploma. Vale mais que anel no dedo. Cicatriz revela que você sobreviveu. Ela não fala para onde você está indo. Ela fala de onde você está vindo. Quando elas entraram no sepulcro. Cadê ele? Cadê ele? Não viram ele. Só encontraram. Só encontraram. Dobrado. Eu gostei da risada dela. Eu gostei. Por ela eu vou repetir. Um lenço dobrado. Jesus é demais, né? Pega aí, gente. Ele está saindo do sepulcro. Eu estou saindo, mas antes. Agora sim. Agora eu posso sair. Quando as marias chegaram no sepulcro. Entraram assim. Que foi? Que foi? Ele esteve aqui. Mas como é que você sabe que ele esteve aqui? Muito simples. Quando o inimigo entra. Deixa uma bagunça. Mas quando o Nazareno chega. Coloca tudo no lugar. Levante a sua mão aqui. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Vão olhar para o bom samaritano. Vão olhar para a sua igreja. Para a sua congregação. Vão olhar para o seu casamento. E vai falar. Jesus está lá dentro. Jesus está lá dentro. Como é que você sabe que está lá? É porque estava uma bagunça. Mas o Nazareno entrou. E colocou tudo no lugar. Tudo. Por que que ele não levou o lenço para fora? Porque roupa de morto não cabe em quem está vivo. Por que que ele não levou o lenço para fora? Porque quando se recebe algo de cima. Tem que deixar o de baixo. Porque quando você não dá glória. Eu não vou parar. Por que que ele não levou o lenço para fora? Porque quando se recebe o novo. Tem que abrir mão do velho. Por que que ele não levou o lenço para fora? Porque nem tudo que te trouxe até aqui. Vai te levar até ali. Por que que ele deixou e não levou o lenço para fora? Porque para o nível que você está indo. Você vai ter que aprender a deixar algumas coisas para trás. Deixa as coisas para trás. Uma coisa faça. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Por que que ele deixou o lenço na sepultura? Porque tudo que é relacionado ao seu passado é para ficar sepultado mesmo. Porque se Deus fez coisa nova. Quando ela sai. Ela olha. Aí ela para. Faz aquele de suspense agora. Vai aquele de suspense. A cena. Maria. Num jardim. O que que a gente leu? E vendo um jardineiro. A última hora. E vendo um jardineiro. Como assim jardineiro gente? Por que que ele não apareceu como jardineiro para Pedro? Para Tiago? Para João? Só apareceu para Maria. Por que que ele apareceu para Maria? Porque lá no Éden. Ela pegou. A serpente apareceu para Eva. E a Eva morreu dentro do jardim. Só que agora quem aparece não é a serpente. É o leão. E Deus está dizendo. Eu estou aparecendo no seu jardim hoje. Ai, 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 ai. Por que que ele deixou o sepulcro organizado? Porque quando Adão saiu do jardim. Deixou tudo uma bagunça. Mas quando Jesus saiu da sepultura. Deixou tudo do lugar. Oh, Deus não vai deixar nada fora do lugar. O jardim aqui é você. O jardineiro aqui é ele. E ele está dizendo para você nessa noite. Vou podar algumas partes. Vou cortar outras. Mas vou regar muitas. E essa árvore que não estava dando fruta esse ano ainda. Ainda vai dar trinta. Se é cê. E cê. Porque o reino de Deus é assim. Primeiro as coisas ficam ruins. Depois piora. Mas no final melhora. Não, isso aí não existe não. Está na Bíblia, irmão. Primeiro vai ficar ruim. Depois vai piorar. Mas no final. Então me prove, eu dou glória. Muito simples. Os hebreus estavam no Egito e estavam ruins. Quando foi para o deserto, piorou. Quando chegou em Canaã. Melhorou. José foi vendido pelos irmãos e ficou ruins. Foi preso na casa de Potifar. Piorou. Chegou no palácio, virou governador. Melhorou. A mulher do fluxo estava doente e estava ruim. Perdeu tudo que tinha, piorou. Jesus passou, curou ela e melhorou. O Lázaro estava doente e estava ruim. Depois morreu, piorou. O Nazareno passou lá, ressuscitou ele e melhorou. Vamos ver se você é pentecostal. Os jovens foram levados para a Babilônia e ficou ruins. Foi lançado na faunalha e piorou. O quarto homem desceu lá na faunalha e me... E eu paro. Jesus foi preso na quinta e ficou ruim. Na sexta foi crucificado e piorou. Mas no domingo de manhã ele ressuscitou. Então me... Quem pode dar glória para ele fica de pé. No mesmo lugar que te feriram. No mesmo lugar que te machucaram. No mesmo lugar que te excluíram. No mesmo lugar que te cortaram. Será no mesmo lugar que o jardineiro vai aparecer. Só que ele não vai mudar o jardim sem antes mudar você. Ele não vai mudar o Brasil sem antes mudar a igreja. Eu quero orar com você. Tu já imaginou o sábado que você vai ter hoje? E tem coisas que Deus poderia dar a qualquer outra pessoa. Mas ele escolheu você. Não foi vós que escolheste a mim. Deus está te enchendo por um propósito. É um novo tempo na sua vida e começa agora. Sua festa não vai terminar com água não. Vai terminar com vinho. Deus vai pegar essa água e vai transformar em vinho. Quem levanta as mãos para os céus? As duas, as duas. Quem levanta as mãos? Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Bem em cima. Feche os olhos. Pega essa foto, meu filho. Feche os olhos. Irmão, Bom Samaritano é um hospital. Aqui entra gente de diversas enfermidades. Só que o lindo é que o doutor é especialista em tudo. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche, 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 feche. Jesus. Eu preguei tua palavra. Eu não vim falar da minha vida. Eu não vim contar a minha história. Eu preguei a tua palavra. E ela me garante que ela não volta vazia. Mas antes fará o que lhe abraça. E eu te peço nessa madrugada. Onde tiver um crente de mão orguida para os céus. Doze olhos fechados, mas de boca aberta. Dando glória. Dando aleluia. Falando em línguas. Glorificando o teu nome. Eu te peço agora. Coloca uma autoridade jamais vista na palma da mão desse homem e dessa mulher agora. Coloca uma brasa acesa na palma da mão dele. Coloca uma autoridade extraordinária. Uma unção gloriosa. E eu vim como profeta nessa madrugada. Profetizar. Que aonde você colocar as mãos. Deus vai colocar dele primeiro. Aonde você abrir a boca. Deus vai abrir o céu na frente. E eu profetizo. Que quem entrou aqui caído. Deus está levantando agora. Que quem entrou aqui desanimado. Deus está dando novo ânimo agora. Eu vou contar até três. E você vai pegar na mão de quem está do seu lado. Assim que você pegar na mão deles. Você vai sentir Deus também pegando na tua. É um. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Olá. Brassobenegra. É dois. Tem presença aí. Tem presença aí. Tem presença aí. É três. Pegue na mão de alguém agora. Pega. 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 Espírito de Deus. Fecha essa vigília. Com chave de avivamento agora. Passa a unção sobre a vida de cada um agora. Libera o óleo que está sobre a sua vida agora. Se tem umção na sua vida. Libera agora. Libera. 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 Se tem umção. Libera. Se tem umção libera. E abra tua boca agora. Abra tua boca agora. Recebe mais. Dá lugar. Dá lugar. Dá lugar. Dá lugar. Dá lugar. Dá lugar. Olha a presença lá. Geová pegou. Geová pegou. Geová pegou. Geová. Recebe mais. Abra tua boca agora. Quer pular? Pula meu filho Quer falar em línguas? Fala Abra tua boca agora e entra no fogo Põe fogo na sala